Seguindo ainda com o noticiário policial daqui da cidade de Piuí, ontem durante um patrulhamento preventivo, uma equipe policial atendeu um chamado via 190 relatando o furto de um celular. A vítima informou que estava bebendo com o suspeito do furto. Logo depois, ele foi convidado a ir para a sua residência. Lá, o suspeito furtou o telefone que estava carregando e fugiu. Os policiais conseguiram identificar e localizar o suspeito, que alegou ter confundido o celular da vítima com o seu, pois ele estava embriagado. Ele também revelou que vendeu o aparelho por R$ 50 a outra pessoa. Os policiais conseguiram localizar também este receptador e recuperou o telefone. Os dois foram presos e eles já são conhecidos da polícia militar pelo cometimento de crimes diversos, incluindo tráfico de drogas e também delitos contra o patrimônio.